Olá, eu ouvi por aí uns zumzums que já tinha as saudades nossas, é verdade? Pois bem, nós estamos de volta. E como não há quinta-feira sem destaques, aqui estão eles prontinhos para rodar. Se a partir de hoje vires atores a dançarem à tua volta, não estranhes. Street Dance 2 chega a Portugal em 3D e melhor que nunca. Depois de sofrer humilhações da tripulação Invincible, um street dancer quer mostrar o que realmente vale. Mas para isso, precisa de uma grande equipa de dançarinos e, claro, uma coreografia de outro mundo. Contas com duas vezes mais música e duas vezes mais dança em Street Dance 2. Ainda de novo, Abraham Lincoln, o futuro presidente dos Estados Unidos da América, descobre que a sua mãe e o seu avô foram vítimas de um ataque de vampiros. A partir desse momento, o jovem percebe que estes têm planos para dominar o país e decide vingar-se. Mas parece que nem todas as criaturas são seres temíveis e é Henry, uma das criaturas das trevas e mais tarde seu mentor que melhor o demonstra. Presidente dia e matador à noite, num diário secreto, é o que temos para ti. Um filme de terror e cheio de mistério é o que vais poder encontrar. Presumo que você sabe o que eu posso fazer com isso. Eu sei o que você pode fazer contra um, mas contra 20? Smiley Cyrus está de regresso ao cinema. Desta vez, ela é Lola, uma típica adolescente que vive intensamente as suas amizades e os amores de liceu. De coração partido por causa do ex-namorado, o mundo de Lola ainda fica mais virado do avesso quando percebe que o seu melhor amigo pode ser o seu verdadeiro amor. Lola está prestes a descobrir que o estado do Facebook é algo mais fácil de alterar do que propriamente as verdadeiras relações. Nós voltamos para a semana, já tu sabes. O que ainda não te tínhamos dito é que as surpresas vêm aí e vão deixar-te de boca aberta. Até lá, um beijinho e boas sessões. E se uma minúscula fenda fosse apenas o início do maior de todos os acontecimentos? Uau, desculpa. Acho que não foste tu. Oi, Smiley! Abraça-me! Quando o mundo se desmorona... Demora o tempo que demorar, eu vou encontrar-te! Os maiores heróis da história começarão a sua maior aventura de sempre. Uma vez a minha mãe disse-me que quando as coisas parecem más, há sempre um arco-íris à espreita em cada esquina. Isso foi antes dela te abandonar? Sim, pois foi. Ei, há mesmo um arco-íris à espreita em cada esquina. A sério? Este ano... Vamos ser salvos! Vamos ser salvos! Podemos ir todos para casa! Vostos, Robata! Entreguem o vosso barco, senão enfrento a minha fúria! Oh, não! O fim do mundo! Abrazinha, agarra a minha pata! Vem pivar! Este é o meu primeiro banho dentro da cabeça! Ah, não quero ver isso! É apenas a punta do iceberg! Vamos todos sobreviver a isto! Ok, talvez eles não! São sereias! Não as ouçam! Cid! Adoro preguiças que se estão nas tintas para a higiene pessoal! Aqui tens uma, Fufu! Não! Vencemos tempestades e marmortos! O que mais nos pode acontecer? Ninguém me vai impedir de contar para a minha família! Não! Grande caranguejo! Cidade do Gelo 4, deriva continental! Tu és muito piegas para um sabre! Desculpa, por acaso sou um assassino sem remorso! Que é, Guapu! Ei, eu fiz-te outro colar de coral! Ele está sempre a perdê-los!